Música Os consumidores de serviços de telecomunicação podem assistir uma série de vídeos explicativos sobre seus principais direitos e deveres. Os vídeos, que vão ser divulgados duas vezes por semana, fazem parte da campanha Anatel Explica. O material informa, por exemplo, que a franquia de dados representa a quantidade de dados contratada e define quantos e-mails, fotos, músicas e vídeos os aparelhos podem enviar e receber durante um período de tempo. Durante essa primeira semana de lançamento, a Anatel vai divulgar um vídeo explicativo por dia que vai estar disponível na internet, nas redes sociais da agência. De Brasília, Leandro Alarcon.